Ele tá chegando Filho da mãe, filho da mãe, filho da mãe Filho da mãe, filho da mãe Fala galera, eu tô aqui quem fala E eu vou falar uma coisinha pra vocês Eu voltei Exato, eu não ia falar nenhuma coisinha pra vocês É que essa palavra passou pela minha cabeça na hora Voltei no quinto episódio Se eu não me engano Ou quarto, sei lá eu Terceiro Eu acho que foi quarto Eu ainda tô no primeiro Porque você é ruim Você sabe quantos minutos já deram o seu vídeo? Um de três É? Você não vai poder postar no Youtube, mané Você é duro do que eu posto? Te dou um milhão de reais se você postar Você tem que me pagar Nunca Que é o bando que você tá? Ah, você tá quebrando a pedra? Agora ele morreu, já era Tá condenado Oi, amigo Oi, amigo Tudo bem? Uhul Como que eu não consigo te bater? Você tá no criativo? Eu não Eu não consigo botar game maior Não, por favor, para Tenha piedade Eu tô até agachado Ah, João Dá o carregador Eu tô carregando Tô com um por cento Ah, eu também Ah, eu vou Ah, meu vídeo vai acabar Minha bateria tá em saca que a sua Não tem como dividir bateria, sabia? Eu tô com um por cento Eu tô com um também Bom, é que não vai dar pra gente terminar o vídeo Agora vamos dividir Tá Eu tô com 25 minutos A minha tela tá escura E a sua? A minha tá hiper escura É a minha também Galera, será que vocês conseguem sobreviver com uma tela escura? É que o Gabriel, ele não vai conseguir explicar pra moda no canal dele Eu acho que vocês não vão sobreviver, né? A tela escura é muito difícil de ver, né? Até parei de gravar o vídeo Ele vai morrer, galera Minha vida recuperou Eu tô aqui É, eu matei um, sabia? Mas Ai, o que que aconteceu? Você tá levando dano Zumbi estranho Meu Deus Vamos destruir esse zumbi Manda lá, o zumbi Matei Meu Deus Gente, eu abri a mão até pro zumbizinho O que que tem? Ele dá o mesmo dano que o zumbi Mas tem ali o metade do zumbi humano Hum, então Então ele é metrível Então ele é mais forte Fraco Fraco? E você morre pro mais fraco, cara? Esse não é o Gabriel que eu conheço? Gabriel que eu conheço Ele luta que nem uma Vou falar uma coisa melhor não Morra, Gohan Blaze Chega mais Gohan Gohano nas alturas Gohano nas alturas Ele dá muito Deu bug, deu bug Sai do jogo, sai do jogo Sai do jogo E você sai também Eu tirei ele do jogo E ele tirou Ele avaliação Sou Minicraft Meu Deus do céu Meu Deus Ah, meu Deus do bug, galera Esse mundo sem viveu Olha E voltou na mão Você foi onde? É um doizinho É um ciclo do universo Eu porque sou um Galera Eu sou um guerreiro O Gohan Blaze vai sofrer as sequências E o dia chuvoso Ele vai sofrer Pãe de linha Gohan Blaze Gohan Blaze Tem um villager Chegando aí O que vai dar pra quebrar isso? Não, pera Ah, porque só eu mato Ele quase que conseguiu olhar Uma outra tabletinha, gente Você viu que sou de insumir, né? Jura? Aham Nossa, lembra, Léo? Eu tava tão avançado Aham 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 Eu vou demorar o resto da minha vida, hein, cara Quebrou a pedra? Você tá me vendo? Não, também que aí Antinha Eu acho que eu não demorei muito não, hein, migo? Não, 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 não Amigo, amigo, não faz isso Não faz isso Trégua Tem um negócio Que, velho, quebrou o negócio Que negócio É Você que tirou Você que tirou Não foi você Você falou um negócio Sua cama sumiu É, você quebrou Não quebrei, só botei bloco Então... Não nela, na frente dela. E deixa eu te dizer que logo, logo eu tô chegando aí e eu vou te matar. Tô com uma espada de pedra. Soy o Rango, 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 eu vou matar o Gabriel, o Gabriel vai morrer. Gabriel, vamos fazer assim, o próximo que morrer vai perder o jogo. Eu não vou perder, sabe por quê? Por quê? Peraí, onde você tá? Gabriel, eu tô com o carregador. Fim bonzinho com você e você tem que me dar uma espada. Não tem. Eu juro que eu não tenho. Quem matou com tanto dano? Irmãozada. Irmãozada vai te dar 4 de dano, Gabriel, ó. Você é muito inteligente. Irmãozada. Eu tô. Vem. Eu vi. Eu tô dentro da casa. Perda de galé que bug no galé que tá tão feliz, agora é chance que eu flui e sou vai ver o link e vai morrer. Viu galera? Eu não! Tenta trabalhar vídeos dos meus inscritos. seus inscritos nem fala droga no que eu vou morrer afogado ele começou um vídeo agora ué porque nasceu um do outro da casa meu deus que quebra um do atras da casa não é lindo isso agora ficou com o cara não foi aham quer fazer as pazes a paz a paz ele me bateu a paz eu to e eu vou ter vocês não 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 joão sou chato eu mudei ai to nem ai uuuu cara vamos fazer as pazes vai levar um dano daqui a pouco você ta no amo eu sei a bateria eu vou usar voltei galera eu te vou colocar a carreira eu te me bateu cara vamos fazer as pazes eu não posso ter maldade eu sempre acho que você é pro não é pro jeguito pera de ser eu comigo vazado da morte joguei o mãe dele um abogado entrou no bato por que você não quer me matar hein porque você tentou matar eu não ia e eu não ia me matar o suficiente não eu te matou só 3 vezes meu uaaah olha que você tá chato não conseguiu num lugar que não é da tua conta corrente tô cor de cabeça Eba, eu vou jogar Bom galera, eu ganhei esse jogo Dá like, se inscreve no canal E se quiser que os primeiros jogos Eu matei tantas vezes que retribui todas as vezes Então, fui! Dá tchauzinho, Gabriel Olha na minha vida Eu ganhei Eu ganhei Tchau galera Tchau 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 Tchau